Casos de covid-19 voltaram a crescer aqui no Paraná, o número de óbitos também aumentou. O levantamento é da Secretaria de Estado da Saúde. Entre os dias 25 de setembro e 17 de outubro, foram registrados mais de 5.100 casos novos da doença. Um aumento de 116%. Nesse período, 49 pessoas morreram em decorrência da infecção pelo coronavírus.